Você de Carmo da Mata ou região, a oportunidade está batendo na sua porta. Empreendimentos Zezé Notine. Para você que quer morar ou investir, a hora é agora. Com uma pequena entrada e parcelas a partir de R$ 299. É isso mesmo, parcelas a partir de R$ 299. Lotes a partir de 200 metros quadrados. Faça o seu cadastro e participe do lançamento.